Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 26 de março, estamos na terceira semana do tempo da quaresma. E nesse momento, vamos meditar no texto bíblico que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da Salvação Nós temos essa parábola que é própria de Lucas no Evangelho de hoje. A parábola do fariseu e publicano, ou cobrador de impostos, nessa dinâmica de oração. De fato, Lucas tem uma pedagogia muito interessante no seu Evangelho. Ele gosta de trabalhar com figuras contrárias, duas, para nos ensinar. Assim, todo o Evangelho ele trabalha com, talvez, um exemplo, talvez, que possa edificar e outro que seria um exemplo negativo. Hoje nós percebemos isso. O fariseu, apesar de religioso letrado, mas que tem uma oração egoísta, centrada em si, cega. Muitas das vezes, uma oração julgadora, enquanto nós temos o publicano que, sabendo da sua condição, sabendo da sua verdade, das contradições do seu interior, reza a partir daí. Reza sabendo da sua pequenez, reza da sua realidade. Queridos irmãos, amadas irmãs, o tempo da quaresma é esse tempo. Esse tempo de deixarmos cair as máscaras, tempo de deixarmos os excessos. Deus não quer saber quem eu quero ser, quem eu penso que eu seja. Deus quer a minha realidade, a minha verdade. Deus, ele não se relaciona com aquilo que eu acho que eu sou. Deus se relaciona com aquilo que, no meu íntimo, na minha verdade, eu sou. Santo Tomás de Aquino diz que a humildade é a verdade. E, de fato, não existe uma maturidade de fé da virtude da fé teologal se não há o pressuposto do dom da humildade. E a humildade é a verdade nua e crua. A oração é a escola da humildade. Uma oração verdadeira e perseverante não é aquela que reza com ideais, que reza a partir de ideias, de uma realidade ilusória. A oração, ela nasce de um coração humilde, de um coração que não tem medo de apresentar a sua verdade diante de Deus. por mais dolorida que ela seja, por mais contraditória que ela seja, por mais muitas das vezes difícil de admitir, mas é aí que Deus quer que nós oremos. É a partir daí desse pressuposto, dessa base que Ele quer que nós vivamos essa dinâmica de oração. A oração é um exercício quaresmal. Mas, nesse tempo da quaresma, creio que a proposta da palavra de hoje é que possamos cada vez mais crescer na oração. Saiba, crescer na oração não é rezar somente mais. Rezar mais durante o dia. Se você tem a oportunidade, que bom. Mas, mais do que quantidade, é melhorar a qualidade. É melhorar a fecundidade. A profundidade. É rezar de coração. É rezar com todo o nosso ser. É rezar na nossa pequenez, sem medo das nossas misérias. É rezar a partir da confiança, da misericórdia. E, às vezes, não se tem muitas palavras. Às vezes, é só estar na presença de Deus e confiar. Deixar que o olhar de Deus nos penetre no mais íntimo de nós. que Deus te abençoe e te dê a graça de um coração verdadeiramente orante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.